Muito obrigada Sr. Presidente. Boa tarde Sr. Ministro, boa tarde membros do Governo, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O Sr. Ministro está em estado de negação. Pode continuar a dizer que não existem problemas nos transportes na área metropolitana de Lisboa, que os comboios não estão sobrelotados, que a ocupação média está em números aceitáveis e que está nos números que eram aqueles que existiam antes da pandemia e com uma lotação de dois terços. Mas estes números são facilmente desmontados. Todos os dias vemos milhares de trabalhadores e trabalhadoras nos transportes sobrelotados, sem qualquer possibilidade de manter o distanciamento físico a que a situação da pandemia nos obriga. Os transportes não precisam de estar sobrelotados para constituir um grave risco para a saúde pública. Basta terem uma elevada ocupação do período da pré-pandemia. Isso já seria bastante grave. O resultado é que estas trabalhadoras e trabalhadores que vivem nas periferias de Lisboa todos os dias arriscam a sua saúde para virem para os seus empregos. O Sr. Ministro sabe tão bem quanto nós que o número de utentes dos transportes públicos não é constante ao longo do dia. Concentra-se naturalmente nas chamadas horas de ponta, sobretudo no início e no final do dia. É por isso que as suas médias são enganadoras e mascaram uma realidade que é facilmente verificável se nos deslocarmos, por exemplo, num comboio da linha de Sintra ao início da manhã ou estivermos atentos aos muitos relatos e imagens que nos chegam. Esta situação é inaceitável e é urgente corrigir, Sr. Ministro. Não podemos lamentar o elevado número de casos de infecção pelo coronavírus na área de Lisboa, é o que persiste e nada a fazer para melhorar as condições de transporte na zona do país com maior densidade populacional. O Sr. Ministro diz que não pode aumentar o número de comboios, bem, disse que ia aumentar o número de comboios na hora de ponta e que já estão todos em circulação, portanto ia aumentar uma composição. Conhecemos bem essas limitações, fruto do desinvestimento e do depoporamento do setor dos transportes, mas estes constrangimentos não podem servir de pretexto para a inação. Há medidas alternativas que podem ser tomadas, seja ajustando os horários, seja garantindo meios de transporte alternativos, para além daqueles que o Sr. Ministro já aqui neste debate indicou. E sim, eu tenho estado atenta ao debate. E é por isso que lhe pergunto novamente, Sr. Ministro, por estar atenta, que medidas urgentes vai o Governo implementar de modo a resolver o problema da sobrelutação dos transportes na área metropolitana de Lisboa, que tanto tem contribuído para o agravamento da situação de saúde pública, para além destas que o Sr. Ministro nos apresentou agora. Muito obrigada.